Bom, desde o começo do ano, o Rio Grande do Sul foi alvo de 140 ataques a bancos. O dado do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre aponta um crescimento de 32% em relação ao ano passado. Mas como coibir esse tipo de crime? Nós vamos conversar agora com o Tenente da Reserva da Brigada Militar, especialista em segurança, Adriano Klaffke. Seja bem-vindo. Tudo bem, Bevis. Bom, infelizmente a gente tinha o intuito de fazer o debate, mas o nosso outro convidado não conseguiu chegar a tempo. Então vamos conversar com o senhor que tem experiência na ação, especialmente nas ações que são realizadas pela Brigada. Primeiro vamos tentar entender o que está acontecendo no interior. Isso realmente é recente, esse fenômeno? O aumento é recente? Os bandidos descobriram uma falha no sistema e agora estão cada vez mais praticando esse tipo de crime? Na verdade, esse crime se mostra presente em estados especialmente do Nordeste já há alguns anos. E claro que ocorriam aqui eventualmente no Rio Grande do Sul, mas se intensificaram nos últimos anos e isso está bastante claro. No fundo de tudo isso, depois nós podemos falar melhor um pouco e vendo esses casos mais recentes, é evidente que há sim uma boa parcela, na raiz disso tudo, na impunidade sobre os criminosos. Praticamente todos eles têm antecedentes criminais já, no mínimo por roubo. No mínimo por roubo. E outros antecedentes, tráfico de drogas, porte legal de armas, tráfico de drogas em associação com outros criminosos. Então essa raiz de impunidade sim está presente, isso não há dúvida. Bom, no ataque a Ibiraiaras, para alguns a polícia agiu fortemente contra os criminosos, para outros faz parte do procedimento normal. O que a gente pode avaliar, prós e contras, essa ação? Ela foi uma ação, tecnicamente na sua avaliação, foi uma ação correta? A detecção da atuação criminosa na região, e é importante que se diga isso, através da inteligência se chega muitas vezes à detecção, mas sem a precisão necessária para que se saiba exatamente o local de atuação criminosa. Isso permite, entretanto, que se aloque recursos nas proximidades ou na provável região de atuação. É isso que provavelmente tem acontecido nessa circunstância. Em primeiro lugar, a trágica morte do refém, ela coloca a atuação da corporação, por mais exitosa que seja nos outros aspectos, coloca numa situação de tristeza, porque é o que não se deseja. Não se diz aqui, a apuração precisa esclarecer isso, se o tiro ou os tiros que atingiram o refém foram originados por policiais militares, não se sabe isso, não se sabem as circunstâncias em que esse tiro tem ocorrido, pode ter sido, inclusive, um tiro oriundo de um criminoso, que veio a óbito ou dos presos. É certo que qualquer policial, e isso desde os cursos iniciais, isso é enfatizado em situação de reféns, o policial não faz disparos contra aquele alvo, mas existem circunstâncias excepcionais em que isso pode vir a ocorrer, mesmo na situação de reféns. Quando, por exemplo, uma circunstância em que o policial se depara com a situação, é alvejado ou recebe disparos oriundos do criminoso, e o policial se obriga a revidar esses disparos para a proteção da vida dele. Agora, se sabe se isso aconteceu ou não nessa circunstância, não. Ainda não tem apuração, não chegou, vai depender de perícias, etc. Isso vai ser submetido ao Judiciário, ao Ministério Público. Então, tudo isso vai ser certamente esclarecido, em primeiro lugar, pela Brigada Militar, através de um inquérito policial militar, e depois submetido a esses órgãos. Importante dizer isso, que o Ministério Público e a Justiça são independentes da Brigada Militar. O Ministério Público, que atua junto à Justiça Militar, é o mesmo Ministério Público Estadual que atua em outras comarcas, em outros locais aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, há isenção na avaliação desses fatos. Então, um ponto inicial. Há uma tristeza evidente pela morte do refém, independentemente da origem do disparo que causou essa morte. Nós podemos falar em hipóteses, então, em cima dessa circunstância. Em situação de refém, em situação de crise, também há uma outra situação que se faz disparos em situação de reféns, com entrada tática, por exemplo, com a utilização de sniper. Existem algumas regras que levam a essa decisão. É uma situação diferente, onde há uma contenção em determinado local, há um isolamento, se monta toda uma estratégia de uma operação para gerenciar uma crise com a situação de reféns. Não era o caso nesses eventos que aconteceram recentemente, nem nesse evento que resultou na morte do refém. O que eu posso dizer é que agora não se sabe exatamente o que aconteceu. E é uma tristeza evidente que a brigada, os policiais militares estão tomados por essa tristeza, pelo resultado não ideal. O resultado ideal, em qualquer situação, qualquer circunstância dessas, é que não morra ninguém, nem mesmo o criminoso. A brigada consiga fazer a abordagem e o criminoso não opte pelo confronto com a brigada. O policial militar se vê obrigado a revidar o disparo e resultou na morte desses criminosos em razão da decisão deles. A decisão inicial, a causa inicial, a decisão do roubo, a fuga, levando o refém nessa circunstância, e posteriormente lá na mata, quando eles decidem enfrentar os policiais militares. Bastava que tivessem se rendido a atuação da brigada militar e tiveram oportunidade para isso. Então, a escolha pelo confronto é do criminoso. Sim. Nesse caso, uma reportagem recente, polêmica, matéria do jornalista Humberto Treze, da RBS, da Rádio Gaúcha, associa a essa ação, essas duas ações mais recentes com a morte dos criminosos por parte da brigada militar, como, por exemplo, o novo governo. O senhor consegue ver em relação? Eu acho risível essa hipótese. É uma hipótese, ele pode levantar essa, mas é uma hipótese irrisível. Eu já falei, a decisão pelo confronto é do criminoso. Importante, criminosos portando fuzis também. Eu só faço um detalhe, eu até comentei sobre isso, uma fotografia que foi postada, aparece um zoom numa perfuração de projetil num veículo. Só que essa fotografia cortada, se nós vamos ver a original ampliada, a perfuração é na viatura da brigada, disparos oriundos dos criminosos. Sejam eles esses menores, então chamados de infratores, adolescentes, e havia também adultos juntos, esses criminosos, fizeram disparos, no caso de arroio dos ratos. No outro caso, no anterior, também havia disparos, e importante, esses criminosos portavam fuzis. Muito se fala de bobagens, inclusive lá, referente ao Rio de Janeiro, quando se diz da confrontação com criminosos utilizando fuzis. Um fuzil, ele tem um alcance de utilização, quer dizer, aquele alcance em que eu consigo fazer um tiro efetivo, atingir o alvo, cerca de 600 metros. Enquanto uma arma curta, como uma pistola, nós ficaríamos em torno de 50, 60 metros para um bom atirador. É uma diferença de 10 vezes de alcance com efetividade para atingir um alvo. A velocidade de um projetil, de um fuzil, beira mil metros por segundo. Enquanto uma pistola .40 vai ter em torno de 300 metros por segundo. Então, quando a gente consegue ver essas diferenças, criminosos portando fuzis, eles reduzem muito a janela de oportunidade de abordagem policial para a prisão, por parte dos policiais, sobre os criminosos. O que poderia ter a decisão dos criminosos, largar os fuzis e se entregar. No momento em que ele permanece com os fuzis e principalmente quando ele abre fogo contra os policiais, não há outra alternativa que não o revide e que eles sejam neutralizados. Bom, para a gente poder entender quais as ações devem ser tomadas para coibir qualquer tipo de ação, seja o confronto também e o início desse confronto, que é o roubo a banco, especialmente no interior do Estado, como é que a gente pode entender a parcela de responsabilidade da segurança pública junto às polícias, a questão da inteligência e também se as redes bancárias, também se fala sobre isso, se o próprio secretário de Segurança aqui do Estado, César Schimmer, falou sobre a responsabilidade das agências bancárias, das empresas, em dar mais segurança aos seus funcionários e aos seus clientes. Dá para a gente também incluir os bancos numa parcela de responsabilidade nessa situação? É interessante, Bives, quando nós falamos sobre gerenciamento de riscos. Então, primeiro se faz uma análise e uma avaliação dos riscos, certo? Quais são os riscos que incidem sobre a atividade, no caso, as agências bancárias. Aí nós vamos ver que nós temos vulnerabilidades e temos ameaças. Vulnerabilidades, estrutura e procedimento. Estruturais e procedimentais. Se nós formos ver aqui uma incoerência, os planos de segurança bancária são submetidos à Polícia Federal. E eu não estou falando da Caixa Econômica Federal, que é a do governo federal, estou falando de todas as agências bancárias. Enquanto que a responsabilidade pela segurança pública é estadual. O plano de segurança bancária exige dois itens obrigatórios, que é o vigilante e o alarme efetivo, um alarme com resultado, e ainda coloca como opcionais. Tem que ter mais um dentro de um outro bloco de opcionais. Inclusive as câmeras de obtenção de filmagens e outros artifícios de retardamento de ingresso, de retardamento de fechadura de cofre. Isso é uma incoerência atualmente. Isso deveria ser tratado no âmbito estadual e as exigências deveriam ser maiores do que essas, que são mínimas e não reduzem a possibilidade de atuação. Um criminoso sempre vai levar em conta a capacidade que ele tem, a intenção e o objeto que ele pretende. Se ele tiver poucos obstáculos a transpor, evidentemente ele tem uma probabilidade de sucesso. O sucesso no crime também está ligado à impunidade. Se ele sabe que ele tem boa possibilidade de obtenção, é uma análise econômica desse crime. Se ele sabe que ele tem uma boa possibilidade de obtenção daquele objeto, se os obstáculos são pequenos, ele tem uma chance de conseguir isso e sem ser preso. Mas se ele sabe mais ainda que em sendo preso, há grande possibilidade de que a pena seja mínima ou seja até muito distante, ou seja, como nesse caso desses criminosos, dessa situação com o refém, que esses criminosos tinham antecedentes por roubo, estavam, pelo menos três ali que estavam confirmados, em situação, dois deles em prisão domiciliar, que é uma ficção. Um criminoso não cumpre regra, você manda para a prisão domiciliar, é óbvio que ele vai continuar na atividade criminosa. Então o risco, nessa sequência que eu falei, o risco dele é mínimo. Ele tem boa chance de sucesso e de continuar nas ruas em atividade. Então ele decide, nessa razão econômica, ele decide pelo crime. A impunidade está nesse contexto. Então nós temos lá essa ameaça do criminoso, ela não é neutralizada. Eu falei em vulnerabilidades, né? E ameaça a vulnerabilidades, o plano de segurança bancária, as câmeras, por exemplo, que são muito mal posicionadas em regra, não produzem grandes resultados. Eu só pego um exemplo agora, me apego um pouquinho na questão das câmeras. Nós poderíamos ter conexão dessas câmeras com os centros de comando e controle, por exemplo. Não precisaria ser um monitoramento permanente, mas em situação de crise, por exemplo, tomada de reféns ou mesmo um ingresso para o roubo, um acionamento remoto, talvez pelo banco mesmo, ou talvez no centro de comando e controle, ou talvez na agência, de forma auditável, com pleno controle. Ninguém vai usar essas imagens de forma indevida. Isso precisa ser trabalhado. Isso melhoraria a capacidade de resposta. Bom, Tenente Coronel da Reserva, da Brigada Militar e especialista em segurança, Adriano Klaff, seja sempre bem-vindo. A gente sabe que o problema ainda existe e vamos ter que discutir outras vezes e até mesmo um debate para se analisar alternativas para a gente resolver. Muito obrigado pela presença. Só gostaria de agradecer, Bives, e dizer que a ação da Brigada tem se mostrado efetiva. A atuação da inteligência da Brigada Militar, o Cornel Ikeda hoje se manifestou sobre isso, comandante-geral. A atuação via inteligência, o posicionamento correto dos efetivos, dos recursos da Brigada. Tivemos essa infelicidade da morte do refém, essa confrontação com esses não suspeitos, mas com esses menores e até adultos criminosos envolvidos em crime. Isso tem dado uma resposta à sociedade e tem demonstrado que, apesar de todas as dificuldades, a Brigada Militar continua enfrentando o crime e talvez isso resulte em alguma redução dos ataques. Bom, mais uma vez, obrigado. Obrigado.